Muitos ainda não têm idade para votar ao conduzir, mas já têm idade para se fazer ouvir. E é isso que adolescentes e jovens de todo o mundo estão a fazer para exigir mais a ação dos governantes em relação às alterações climáticas. Há nove semanas consecutivas que saem às ruas e alertam para o aquecimento global. Alguns estão a tornar-se líderes famosos. É o caso de Anuna de Weber, que vamos agora conhecer. Precisamos de continuar a lutar, continuar a sair e precisamos de mostrar que podemos assumir a responsabilidade de cuidar do nosso futuro e que talvez devam fazer o mesmo. Chamo-me Anuna, tenho 17 anos, sou uma das organizadoras do Youth for Climate. Estou no último ano do ensino secundário. O que me motiva realmente é o medo, porque estou com muito medo do meu futuro. Na Bélgica tivemos muitas vagas de calor neste verão e estou ciente dos efeitos se continuarmos neste ritmo. O governo tem um papel gigantesco nas alterações climáticas e continua a investir dinheiro nas grandes indústrias. Não importa que tomemos duchas rápidos ou comamos menos carne, porque eles precisam de fazer a sua parte, que é a parte maior. Gosto de ver que muitas mulheres estão a juntar-se ao movimento. Acho que as mulheres estão agora a agir e a assumir papéis de liderança. Já escrevi um livro. É uma carta para a nossa geração, para a geração dos nossos pais e para os políticos. Faço anos, três semanas depois das eleições, por isso não posso votar, mas acho que fiz ouvir a minha voz hoje aqui. Na próxima semana, além da marcha que vai acontecer aqui em Bruxelas e em cidades de 40 países, os jovens apelaram também a uma greve geral de alunos que era mostrar que a crise climática é uma crise para ser levada a sério. E agora vamos ver outras notícias aqui de Bruxelas. As pessoas têm o direito de conhecer os estudos sobre o polémico herbicida glifosato. A decisão foi tomada esta quinta-feira pelo Tribunal Geral da União Europeia, que anulou assim as decisões da Agência Europeia de Segurança Alimentar de manter os estudos em segredo. Os ambientalistas já aplaudiram a decisão e exigem proibição do herbicida. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde concluiu que o uso do glifosato pode provocar cancro. Acabou a crise das migrações na Europa. A afirmação é do Comissário Europeu Dimitris Avramopoulos, que revela que o número de migrantes a chegar à União Europeia é o mais baixo desde 2013. O Comissário grego admite que a migração continua a estar no topo da agenda política europeia, mas diz que há muita desinformação e notícias falsas em cobrir o debate sobre o assunto. O Fidesz faz marcha atrás e vai retirar os cartazes anti-Bruxelas que atacam o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. A decisão do partido do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, surge depois de 12 formações políticas que integram o Partido Popular Europeu terem impedido a expulsão ou suspensão do Fidesz do grupo parlamentar. O partido ultranacionalista húngaro já revelou que os cartazes vão ser substituídos na próxima semana.